Não chega de chão não, eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima Olham para mim, te ajudando o meu final Esquecendo que o meu Deus é o Deus sobrenatural O Deus que dá valor a quem no mundo um milhão É o Deus que uma virada em que a vida desligou Às vezes a gente erra, tentando acertar E o nosso nome vira algo de quem quer acusar Mesmo machucado, temos que continuar Quem obedece aqui em baixo, amanhã por cima vai estar Quem vencerá o anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Passou, passou, chega de chocar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Aleluia Aleluia As vezes a gente erra, tentando acertar E o nosso nome vira algo de quem quer acusar Mesmo machucado Temos que continuar Quem obedece a mim em baixo Amanhã você vai estar Quem perderá o anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima O meu fim foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus, vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus, vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus, vai virar Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus, vai virar Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima 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 Eu vou dar a volta por cima